Você foi a flor mais bonita, a mais cobiçada, que eu escolhi em um jardim Um sonho de um caboclo seresteiro, que passa o ano inteiro procurando alguém assim Você foi a resposta mais correta, a decisão mais certa, que eu tomei em minha vida A luz que ilumina a minha estrada, a mulher que eu chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim, não se desfaz Amor assim, é bonito demais Você foi a resposta mais correta, a decisão mais certa, que eu tomei em minha vida A luz que ilumina a minha estrada, a mulher que eu chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim, não se desfaz Amor assim, é bonito demais Você foi a resposta mais correta, a decisão mais certa, que eu tomei em minha vida A luz que ilumina a minha estrada, a mulher que eu chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim, não se desfaz Amor assim, é bonito demais Amor assim, é bonito demais Amor assim, é bonito demais